Porque a dublagem tem que ser transparente, tem que esquecer que é dublado. Exatamente. Essa é a boa dublagem. A arte, ela chega, ela toca no teu coração e na tua mente de uma maneira inexplicável. E a dublagem também tem esse fator. Para além de uma profissão, de uma extensão do trabalho do ator, para além disso, ela ainda é inclusão. A dublagem é inclusiva. A dublagem é a acessibilidade e eu ainda coloco ela como arte, porque ela chega nesse ponto. É um assunto até mais ou menos polêmico, porque eu entendo dubladores incríveis que falam cara, é só uma extensão do trabalho, não coloca no patamar de arte. Mas eu coloco, porque ela atinge. Mas como não, cara? Você é um trabalho de ator. Pois é, pois é. Esse é o que é o ponto. Chegar até algo e mexer no teu inconsciente faz com que o trabalho atinja categorias do teu cérebro que, tipo, só a arte consegue, mano. E para para pensar, assim, a dublagem é feita em cima de audiovisual, né? Sim, sim. Que é animação e filme. Ou filme, é. Filme e série, né? Isso é arte pura. Pura, total. Arte pura. E dublagem nada mais é do que um truque cinematográfico. Tem o CG, que faz aqueles dinossauros, aquelas coisas, né? Vamos comparar em termos de complexidade, né? Mas é. Exatamente. É um truque cinematográfico que... E por isso é arte. O cinema é um truque cinematográfico, né? Exatamente. Pegar fotos e colocar um do lado do outro. Exatamente, editar. Para virar um vídeo, é. É, exatamente. Total. É isso. Eu acho que é arte pura e indo para essa galera lá de trás que não teve esse reconhecimento, os inúmeros dubladores que a gente conhece pelos nomes e conhece pelos trabalhos, que entra até um ponto bem específico, que vem aquele questionamento que talvez a gente possa nem entrar tanto na fundo assim, porque é bem polêmico o assunto, como as redublagens, por exemplo. A gente acaba... Porque você sabe muito bem disso. Você sabe que no passado era muito difícil dublar. Hoje é fácil dublar. Hoje, quando eu vou dublar, eu acho... Assim, não é fácil a atuação. É fácil dublar. Se eu erro um pouquinho, puxam para a esquerda. É, hoje a tecnologia finalmente chegou. Quando eu comecei, era muito precário. Sim. Era 16 milímetros, né? Película. E tinha lá os seus truquezinhos também. Na moviola, se você começasse um pouco atrasado e terminasse um pouquinho depois, dava para você puxar, dar uma chegadinha para a esquerda ou para a direita. Mas tinha que começar atrasado e terminar atrasado depois. Você não tinha como... Mas era... Comprimir, né? Era, basicamente. Você chegava, você botava ali o magnético, que era onde era gravada a voz, puxava ele um pouquinho para onde estava o ótico, que é onde estava a imagem. E era basicamente isso. E o resto era na raça mesmo. Agora, você falou, se eu vou discordar de você, continua sendo difícil, mas hoje temos facilidade, né? O próprio uso, os softwares, que realmente ele estica, ele diminui, ele... Não, completamente. Dendo o possível também, né? Porque às vezes não dá. Sim, 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 sim. Não, claro. E eu... Não, só essa observação na questão do difícil fácil, porque, por exemplo, quando eu vou dublar, quando eu... Né? O meu... Minhas pontinhas que eu faço, eu tipo assim, cara, eu fico imaginando como seria lá no passado, pô. Imagina o Niso lá, com uma cena de guerra, no balé que era, para chegar lá, para fazer uma voz e você errar aquilo. Com outras pessoas em volta. Com outras pessoas. Então, assim, sem essa pressão de você... A pressão era muito maior. Pô, imagina. Então, assim, para eu, Igor, qual que é a minha dificuldade que eu vou ter para falar? É de chegar lá, fazer uma atuação. Chegar lá, que eu digo, no trabalho do ator. Sim. Né? Fazer uma atuação em cima daquilo. Não pode ser mais nem menos. Tem que ser aquilo. Então, se um ator é muito bom, tem que ser aquilo. Se o ator é muito ruim, eu também não posso rebaixar. Você não vai ter também como... Você pode melhorar até certo ponto, né? Exatamente. Porque o ator, eu sempre falo, o ator, ele te entrega ali o mote da coisa, né? Isso, isso. E você tem que ir na dele. Eu falo que dubladores são imitadores criativos, né? E é genial. Você tem que respeitar ele. Às vezes o cara vai dar pausas onde você não daria. E é genial. Como ator. Mas você vai ter que dar, sinto muito, né? Às vezes você pode melhorar, mas também você não pode ir além, né? Senão você passa dele. Pois é. E aí a galera percebe. E vem até um grande questionamento, né? Porque, tipo, quando a gente começa a reparar na dublagem, é porque ela tá mal feita. Exatamente. Isso é até uma coisa que eu ia comentar aqui contigo. Eu acho que, com toda certeza, o fenômeno dos fãs é, porra, coisa espetacular, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela torna a dublagem menos transparente, né? É. Porque a dublagem tem que ser transparente. Sem ter que esquecer que é dublado. Exatamente. Essa é a boa dublagem. E quando você gosta muito daquela pessoa, que você sabe quem é, automaticamente você vai ficar prestando atenção, né? No trabalho da dublagem, você meio que separa um pouco. É, ainda mais se você for muito amigo da pessoa, né? Você conheceu o Newton na Mata? Porra, demais, cara. Na minha opinião, top five, assim. Top, top, top. Cara, o Newton, pra mim, eu não sabia qual que era a voz do Bruce Willis. Não sabia. Quando ele começou, é tipo o Marcelo Gastaldi com o Chaves. Eu não sabia como é que era a voz dele. Quando ele começou a falar no original, pra mim, tava errado. É, tem casos que... E o grande Alberto Pérez, uns inventores da dublagem no Brasil, figuraça, pô. Ele falava, a primeira voz é a que marca, mesmo se ela não for ideal. Isso. Não é o caso do Bruce Willis, que caía muito perfeito. Sim. Mas, às vezes, aquela primeira voz não é ideal. Você se acostuma tanto com ela, que quando muda, pode até botar alguém melhor. Mas sente, sente, sente. Você vai estranhar. Mas essa questão da transparência, cara, eu acho que você tocou num ponto muito importante da dublagem. Eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes que nós temos hoje em dia. Porque hoje em dia é muito fácil você descobrir quem é o elenco, quem é... E graças às leis e tudo mais que a gente tem no final dos projetos, seja filme, série, desenho e tal, os animes, nós temos o cast dos dubladores. A gente sabe quem fez aqueles trabalhos. Então, é muito acessível acessar. E os sites, né? E os sites todos. E os fãs que também divulgam isso. Então, é muito legal também ter esse facilitador para dar o devido valor àqueles profissionais que até então estavam no anonimato. Mas, por outro lado, tem esse ponto que você falou. Às vezes, a gente perde essa transparência, que é o importante. O Claudio Galvan, que já veio aqui, ele sempre falou muito isso. Que quando ele entrou na dublagem, para ele, o feedback que ele recebeu foi bem-vindo ao anonimato. Porque é isso. O cara estava acostumado a estar brilhando nos palcos, né? Cantor de musical, bailarino. Então, assim, do nada ele vai ser o anônimo. E é. A boa dublagem é aquela que é transparente. E eu não preciso ir muito longe. O próprio Cobra Kai, para mim, às vezes é tipo... Eu comecei a assistir, né? Eu assisti na época que estava no YouTube. Na época no YouTube Premium, né? Que era... Que não tinha dublagem, né? Não tinha dublagem. Aí eu assisti todas as duas temporadas que eu acho. E aí, quando veio para o Brasil, aí eu assisti de novo dublado. Aí eu falei, quem é que está fazendo essa voz? Pô, está muito legal. Será que... Não, pô, é o Niso. Caramba, é o Niso. Ou seja, a primeira impressão foi... Está tão transparente, está tão lá, que eu me desliguei. Falei, cara, como assim? Aí eu até me senti mal depois. Eu falei assim, caramba, eu acho que estou perdendo a minha força. Não, mas é porque... Pelo contrário, pô. Você como ator... Isso eu vejo como uma vantagem, pô. Vejo como um elogio, sinceramente. Não, e isso é incrível. E o trabalho de direção, acho que foi o Léo e foi o Eric, né? Que eles fizeram. Isso, isso. O trabalho de trazer o Sumaro, de trazer o Mário Jorge, de trazer a galera para respeitar a Lia. Cara, é um trabalho muito bonitinho, assim. Eu acho que nós temos uma nova geração, tanto de diretores quanto de dubladores, que talvez, assim, nós temos a galera lá de trás, Cleoni, Newton da Mata. Essa galera foram únicos, a gente, né? O Telmo. Essa galera foram únicos, os diretores, os dubladores, e está na história. A gente tem que respeitar essa galera, principalmente a galera que passou por toda essa era. Recentemente nós perdemos a nossa Cheilinha, né? A Carmen Cheila. Mas ela veio dessa época, veio da rádio, veio lá dos pátios, veio para o digital e fez muito bem. Nós tivemos essa galera que chegou até o digital, tivemos a galera que não teve oportunidade de chegar no digital, e temos a galera nova, que está surgindo agora. E muitos deles, e aí fica até a dica para quem é fã e quer, porventura, em algum momento entrar na dublagem, inclusive, pegue o curso do Niso, porque eu acho que é sensacional. Se você quiser ser um bom dublador, curso do Niso. Mas para você e para todo mundo que quer entrar nessa profissão, eventualmente, antes de toda aquela máxima do ser um bom ator, estudar teatro, estudar interpretação, deixa a dublagem para a última coisa. A última coisa, estude em boas interpretações. Mas o mais importante, estudem Niso Neto, estudem essa galera que veio lá atrás mesmo, assim, da época de bancada, que fez muito com pouco. E eu acho que é isso que fez com que essa nova geração trouxesse trabalhos tão brilhantes para a gente que a gente para e pensa, caramba, que genial. O William Taif, por exemplo, para mim, ele não gosta quando eu falo isso para ele, mas eu vejo ele como um dos grandes diretores da nossa nova geração, porque ele tem esse cuidado, esse zelo, essa preocupação de levar uma Selma Lopes, por exemplo, para fazer um trabalho lá em algo que era para ela, mas às vezes com a dificuldade, ah, é uma senhora de idade, será que ela vai? Ela está com 90 e poucos anos. Mano, muito melhor do que eu, eu subi a escada para chegar aqui, meu Deus do céu, e ela vem sorrindo, maravilhosa. Cara, essa galera é muita história, são muitas histórias envolvidas, é muito talento envolvido, que a gente tem que aproveitar todos eles, todos eles. E você, cara, é muito legal te acompanhar nas redes sociais, porque quando você vê um dublador, é notório, se alguém posta alguma coisa de algum dublador, fala, caramba, nossa, faz muito tempo que eu não escuto falar sobre ele e tal, que legal. Você traz essa informação para as pessoas, isso é um barato, esse respeito que você tem com a galera, isso é fascinante, mano, eu acho que é isso, a nossa geração, a gente só vai conseguir colocar a dublagem meio a essa onda de inteligência artificial, meio a essa onda de mudança, de indústria, a gente só vai conseguir manter a qualidade se a gente respeitar a história. É, são os clássicos. Os clássicos. Com certeza. Se a gente perde isso, está falando aí do aperto.